É, meus amigos, hoje falaremos mais uma vez da Bajaj, porque não tem jeito, tá? Não tem jeito, a Bajaj tá numa ascensão muito grande, e o mês de março foi excelente pra Bajaj. Eu vou mostrar aqui alguns números pra vocês que tá acontecendo, que é a Dominar 400, meus amigos. Além dela ter entrado na jogada com força, ela deixou oito modelos pra trás. Então fica no canal, fica aqui no vídeo, que vocês sabem que o compromisso aqui é diário, na hora do almoço e na hora da janta, vou assim dizer, né? Na hora do almoço e na hora da janta tem vídeo aqui no canal. Então eu peço pra que você se inscreva, eu sou o Malu, sou o apresentador aqui do Garage Notícias, e como eu disse pra vocês, na hora do almoço e na janta sempre estarei aqui com vocês de segunda a domingo, beleza? Então bora, porque cara, não tem como não falar de Bajaj, não tem como não falar de Bajaj. A Bajaj tá batendo números excelentes, além de tá aumentando gradativamente os seus números de concessionários, a Bajaj ainda tá aumentando muito a sua produção, isso que nem a fábrica tá pronta, é isso que eu acho mais inacreditável disso tudo, beleza? Essa notícia foi indicada pelo... Foi indicada pelo Gesi Mário Rocha e pelo Alain. Muito obrigado, viu, galera? Tamo junto. Inclusive, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, fechou? Se você for comprar sua moto com o Retor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. E se caso você não quiser pagar caro numa moto 0KM, Max Motos, entra em contato aqui com o Rogerinho, fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai te auxiliar na melhor escolha pra você, principalmente você, que é daqui do Espírito Santo do Pinhal e região, fechou? Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, meus amigos, cá estamos nós na Fena Brava, isso aqui é um dado oficial que eu tô mostrando pra vocês. E no final do vídeo, a gente, eu... Nós vamos dar alguns pontos reflexivos aqui pra gente entrar num consenso, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, a Dominar 400, em fevereiro, ela emplacou 88 unidades, tá? Fevereiro, geralmente, é um mês que é um pouco mais fraco mesmo, mas por causa da seca lá em Manaus, enfim, né? Tá certo que já passou um tempo isso aí, já? É um migué aí que foi meio controverso na época, mas vamos dar um desconto pra galera aí que não foi uma nem duas, foram inúmeras marcas que foram prejudicadas. E a gente aqui já tá vendo a Dominar 488 unidades em fevereiro, mas em março o número já mudou, olha pra quanto que foi, 472 unidades. Isso é um crescimento muito grande, né? Principalmente agora, que nessa categoria que a Dominar 400 tá inserida aqui no Brasil, ela tá representando 11%. Meus amigos, esse número é muito grande, é muito expressivo, principalmente na categoria que a Dominar 400 está inserida aqui no Brasil, porque isso mostra pra gente o quão poderoso poderá ser o alcance da marca no futuro, tá? Eu sei que eu venho falando muito de bajagem nos últimos dias, eu sei que eu venho falando muito sobre os emplagamentos, sobre como está crescendo, né? Particularmente esse segmento aqui no Brasil, principalmente a bajagem, que tem modelos muito interessantes, mas voltado pro povão, tipo a Honda, né? Com CG, BIS, essas coisas. Só que a bajagem, além dela ter esses modelos também no mercado internacional, que no futuro poderá chegar aqui no Brasil, isso aí que eu tô falando pra vocês é uma fonte, né, perdão? É uma fonte direta lá da bajagem, que me passou essas informações, que no futuro não serão só os modelos apresentados até então, terão muito mais modelos em moto pra trabalho, ou seja, eu acho que no futuro, tá, poderá pintar aqui no Brasil a platina 110, aquela motinha que eu sempre vim falando pra vocês, né, que ela tem ABS, tem indicador de marcha, pra mim, aqui no Brasil, é a principal moto que a bajagem poderia trazer pra concorrer diretamente com a Pop, né? Mas vamos ver no futuro o que a bajagem vai trazer pra gente, isso quando a fábrica tiver operante, tá? Mas como eu tô mostrando aqui pra vocês, a bajagem, a Dominar 400, ela deixou CB500 pra trás, deixou MT09, MT07, Z900, CB650, CB1000, Z400 e G310R. Ah, Mauro, mas são motos com valores muito maiores do que a Dominar 400. Eu sei, e é verdade, você tem razão, são motos com um ticket muito maior, mas nada tira o fato de que a Dominar teve um crescimento muito expressivo também, né, nesse ano aqui, nesse mês de março, porque em um único mês, ela emplacou equivalente a quase 400%, né, a bajagem a quase 400%, a mais do que, quase não, acho que passou um pouco de 400% a mais do que esse mesmo mês, no ano passado. E isso é muito bom, meus amigos, isso mostra o comprometimento da empresa. E como eu disse pra vocês, né, esse número aqui também pode estar atrelado à DAFRA, né, a DAFRA agora não tem mais as linhas da TVS em produção lá dentro da sua empresa. Já não produzia muito, né, mas ali, querendo ou não, é uma linha que era dedicada apenas a um modelo, por exemplo. Agora não. Isso aqui é uma dedução minha. A bajagem deve estar agora, né, com uma linha disponível lá, então a bajagem falou, opa, vamos vender moto aqui, então vamos colocar mais Dominar aqui pra produzir. E eu tenho recebido alguns relatos que a Dominar 400 caiu muito a fila de espera, viu? O tempo pra entregar a moto caiu muito. E a bajagem sabe que onde ela abrir loja vai ser sucesso de vendas. Aí a galera fala, pô, não é nada comparado à Honda. Meu amigo, a Honda tá aqui faz 50 anos, tá? E a marca tá aqui faz 50 anos. E a Honda, até hoje, até hoje, não ofereceu nessa faixa de preço, nessa faixa de cilindrada, moto com ABS de duplo canal, suspensão invertida e refrigeração líquida. Se você viu algum tipo, né, de modelos assim da Honda nesse mercado, comenta aqui, porque eu tô... Então, quem tá errado sou eu e eu peço desculpa. Isso é que nem eu disse pra vocês, meus amigos. A Dominar 400, aonde ela chega, né, por causa da sua precificação de 25 mil reais, 24.990, né, pra ser mais exato, mas 25 mil reais são valores muito bons. São valores excelentes e ainda não tem frete, cara. Não tem frete. É uma estratégia. Algumas pessoas falam que a bajagem tá sendo subsidiada, por isso que ela tá tendo esse preço mais coerente, mas eu não sei se é bem isso o caminho. Eu vou procurar me inteirar mais sobre o assunto pra trazer um vídeo pra vocês no futuro, mas acredito que não seja somente essa estratégia que a bajagem esteja realmente fazendo aqui no Brasil, porque nós vimos que a bajagem em outros mercados, ela chega com preço muito competitivo também. No caso da Colômbia, pra vocês terem uma ideia, ela chegou lá por uma JTZ da vida, ela chegou por uma empresa terceirizada, que levou a bajagem pra lá. E teve preço, teve competitividade, teve dinâmica de mercado e a tal ponto que essa dinâmica chegou que a bajagem na Colômbia, pra vocês terem uma ideia, ela rivaliza com Honda? Não, com Yamaha, tá? E isso foi um trabalho de cinco anos pelo que eu vi na mídia colombiana. Então, é pra você ver que onde a bajagem chega, ela trabalha ali na sultina, ela pisa fofo, mas é totalmente diferente do que tá acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós vemos que a bajagem, ela tá vindo por corporação própria. É outro nível de glória, é outra parada. Então, a gente tem que levar em consideração que o mercado é um mercado e o mercado brasileiro é outro tipo de mercado. Eu citei a Colômbia aqui, por exemplo, mas a Colômbia tem toda uma questão geográfica que os desafios são bem menores do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tem a questão geográfica brasileira, que é muito grande, tem vários desafios, e também a questão de impostos, leis de poluentes, que fazem com que Marx, além de que se assustem de vir no Brasil, elas pensam muito, pensem muito bem nas estratégias que elas irão adotar, principalmente aqui no mercado brasileiro. Mas, pelo que estamos vendo, a bajagem tá botando pra lascar e ela tá fazendo um excelente trabalho. Selos Július aprova essa precificação da bajagem e a conduta que ela tá tendo aqui no Brasil. Selos Július aqui, de novo, põe de novo, Selos Július aqui, é isso. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. À noite, estou aqui de volta e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Fui! Tamo junto!